Minha Angola 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 Terra, mar, o espaço aéreo, de cabina, algo nele Do mar e ao leste, o mais belo meu país Eu te amo, minha pátria, dou a minha vida por você Eu te amo, meu coração, todo o sangue, minha vida cuidarei de ti pra te amar Eu te amo, meu coração, todo o sangue, minha vida cuidarei de ti pra te amar Eu te amo, meu coração, todo o sangue, minha vida cuidarei de ti pra te amar Eu te amo, meu coração, todo o sangue, minha vida cuidarei de ti pra te amar Minha Angola, eu te dou, meu coração, todo o sangue, minha vida cuidarei de ti pra te amar Vai pra te amar Eu te amo, meu coração, todo o sangue, minha vida cuidarei de ti pra te amar Mais eu te amo, minha vida cuidarei de ti pra te amar